Vamos lá, dessometo os outros poemas de Manuel Maria Barbosa de Bocage, poeta do arcadismo português, lírico e satírico. Em sua obra, o prefácio já vai apresentar ao leitor o contexto histórico dos poemas, com informações sobre suas composições. Manuel Maria Barbosa de Bocage era obcecado por Camões. Em seu lirismo, ele aborda desde temas convencionais até os temas do movimento pré-romântico. Sobretudo, a última fase da sua poesia foi marcada por arrependimento e autopiedade. Por quê? Porque Manuel Maria Barbosa de Bocage tinha uma vida desregrada, uma vida que lhe deu muitos problemas. Também com seis anos já o seu pai tinha sido preso, então ele teve uma vida, uma infância conturbada. A forma satírica foi o que lhe tornou popular, foi o que lhe valeu a prisão também e a censura. Bocage abordava temas proibidos. Falava de erotismo, de politicagem, de hipocrisia, de corrupção. E tudo isso proibidos, proibidos na época. Então, ele tratava esses temas em seus poemas, em sua obra. Ele cativava as mulheres e foi perseguido e preso pela Inquisição, porque ele satirizava a igreja e o poder clerical. Sua obra não foi somente erótica e passional. Ele também cantou sentimentos graves, falou de desesperança e um gosto pela morte. Porém, sua vida desregrada, além de arruinhar-lhe a saúde, tornou desigual sua vasta obra. Essa foi uma breve análise dos poemas e sonetos de Manuel Maria Barbosa de Bocage, do arcadismo português. E esse é o nosso poeta português, lírico e satírico. E então, vamos lá! E aí E aí E aí Obrigado.